Meus amores, boa tarde gente Hummm Comendo pituzinho, gente Hummm Opa, pituzinho gostoso Hummm Hummm Eia Eu vou deixar o mesmo Hummm Hummm Gente, pituzinho Euer geren Hummm 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 Meus amores Olha o molho de pimenta que eu fiz Eu tô com o molho de pimenta fresca Nem aquele que eu faço cozido não Eu gosto também desse fresquinho Hummm Gente Foi o Marcos que trouxe Hummm Hummm Camarão Camarão Tem um calombau Tem outros aí, né? Pra mim é tudo a mesma coisa Pra mim é tudo a mesma coisa Não sei É tudo mesmo formato Hummm Sei que esse bicho aqui é mais gostoso que o camarão Eu acho Tomei um anti-alérgico antes Gente Gente Parece só antigamente falar de o camarão, né? Esse negócio era feito de Sei lá, aquela borboleta Não sei Alguma coisa assim Até hoje eu não sei É camarão, né? Hummm Até hoje eu não sei É camarão, né? Hummm Hummm Eu sei que é moqueca Olha o tamanho desse Olha Olha O tamanho Desse Olha Que lindo Lindo mesmo ele no meu bucho agora Ó Hummm Deixa eu botar uma pimentinha assim, ó Essa pimenta tá gostosa Hummm 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 Aí tem gente quando eu posto assim tomar uma cervejinha, né? O suco da confusão E eu já tô toda melada Nossa, aí a mulher só faz as coisas com bebida E daí? Cerveja Eu gosto de tomar minha cervejinha Ainda mais com esse pitu Olha Se eu não vou Se eu não vou Tomar minha cervejinha comendo pitu Só porque algumas falam Se você não gosta, não bebe Hummm O mal de algumas pessoas Eu soube querer que as pessoas Sejam iguais A elas, né? Tipo Eu não posso querer Que vocês veem que assistam Que gostam de mim Que não gostam Assim, né? Que gostam Que não gostam Eu não posso querer Que vocês pareçam comigo Assim Que faça que tenha o mesmo gosto Que faça o que eu faço Que seja que nem eu Não Cada um, gente É cada um, né? E eu gosto da minha cervejinha Principalmente assim, ó Um pituzinho Um peixe Uma carne assola Hummm Olha aí Toma mesmo, né, belitinho Me acompanha desde o início Lembra? Era um litrão Era um litrão Mas olha Hummm Vou virar com o cheijo, ó Hummm 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 Tá gravando ali, né? Tá gravando ali, né? Comendo Aí ele falou assim Ah, eu gosto do meu pitu puro Sem nada Comer puro Eu falei Ah, é? Até você ver o meu pirãozinho Durinho Que eu vou fazer gostoso Hummm Agora fiz Ai, que delícia Ai, que delícia Quase como essa panela toda Muito bom Ai, hoje eu fiz durinho Fez com o caldo dele mesmo Que eu gostei Aí Ai, gente Quem Vai gostar Vai gostar O pirão que eu fiz durinho, irmão Mas não tá duro, né? Mexidinho Mexidinho no fogo com o caldo Ai, quem não gosta Deixar uma consistência mais mole Eu, esses dias Eu fiz o molinho Eu gosto, tá vendo? Eu ia até com macarrão Pirão molinho e macarrão Hummm É vida Hoje eu falei Vou fazer mais Durinho Hummm Tem gente Que gosta de fazer gratinado, né? Camarão, lagosta Essas coisas, né? Eu não, gosto de moqueca Ou esse de coco dindinho Sou baiana A maioria dos baianos Gosto de moqueca Devorou tudo? Hummm Olha lá É muito grande, ó Olha lá, é muito grande, ó Hummm Hummm Hummm, ó Hummm 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 Eu gosto mesmo dessa parte aqui do rápido, gente, ó Hummm 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 Amor Hummm Hummm Podemos Não adianta. Ai, que só gelo suja no chão. Que é eu que vou limpar. Vou limpar aqui. Gente, vou terminar de continuar comendo minha comidinha aqui de boa. Tá bom? Até o próximo, meus amores.